Chega mais, torcida gloriosa, torcedor do Botafogo, ligado aqui no nosso plantão de domingo. Galera, um beijo especial para as mamães botafoguenses. Seja mamãe de gente, de pet, de grandes ideias, de boas realizações. Sintam-se todas representadas. E aqui no nosso canal vocês conhecem, né? Duas mamães. Uma de gente, que é a Patrícia Andrieto. Duas menininhas lindas, a Andressa e a Giovana. E a Thaís, que é mãe de pet. Também se sintam representadas, tá? Galera, é o seguinte. Vamos falar de Botafogo e Nova Iguaçu. Um amistoso, valendo vaga, para outros dois amistosos contra o Vasco. Porque chamar isso de vaga na final, está de brincadeira com a minha cara, né? Mas antes eu quero... Cadê a produção? Antes eu quero dizer uma coisa para vocês. Recebi um presentinho de grego aqui. Olha só. Obrigado, produção. Gente, ao canal gigante e glorioso. Uma camisa do Nova Iguaçu. Assim, ó. Prontos para mais uma aventura? Assinado o seu próximo treinador. Galera, uma camisa do Nova Iguaçu. Tá aqui, obrigado, produção. E para vocês verem que eu não estou mentindo. Tá aqui, ó. Prontos para mais uma aventura? Assinado o seu próximo treinador. Que piada de mau gosto foi essa, hein? Depois descobri quem é que enviou isso aí para a gente. Mas vamos falar dessa partida Botafogo e Nova Iguaçu. O Chamusca tá aqui, ó. Com a corda no pescoço. É amistoso para mim e para você. Mas para ele é decisão. Porque a gente já falou aqui em alguns vídeos anteriores, né, galera? Tem uma corrente no Botafogo. Majoritária. Totalmente favorável à demissão do Chamusca, né? Mas tem a corrente do Freeland que ainda tá ali. Não, vamos manter e tal. Enfim. Esse jogo é decisivo, galera. Não vale porcaria nenhuma. Afinal, em Tassar não vale nada. Mas vale grana, né? E vale a dignidade do Botafogo e a permanência do Chamusca, né? Enfim. O Botafogo vem mais ofensivo. O Chamusca sentiu. Viu que esse jogo é realmente decisivo. E não colocou o Hickson. E tirou o Jonathan, né? Muita gente, pô, mas tirou logo o Jonathan. Galera, o Nova Iguaçu não atacou o Botafogo no jogo de ida, né? O Nova Iguaçu ficou esperando e nada aconteceu. Levou o 0x0, que pra ele é muito interessante. Porque hoje também, se for 0x0, tá dentro. Tá lá na final do Campeonato Amistoso contra o Vasco, né? Então, pro Nova Iguaçu é jogo. E vai ser a mesma coisa hoje, tá, galera? Mesma coisa hoje. Então o Chamusca, sabendo que tá com a cordinha no pescoço, escalou um time bem mais ofensivo. Tirou o burocrático o Hickson, que não acrescenta ofensivamente. É lento na saída de jogo, né? Se enrola muito com a bola nos pés. Também não tem desarme, que é lá, essas coisas. E trouxe o Romildo, que na base é um jogador bem melhor do que o Hickson, tecnicamente falando, né? Na lateral direita ele colocou o Varley. O Varley precisa entender que ele pode ser útil como lateral direito. Como ponta, infelizmente, já tem muitos tão ruins quanto ele no elenco. Então eu acho que como lateral direita ele pode ser muito mais útil e abrir caminho pra contratações que possam impactar na qualidade do elenco no Botafogo depois que o CEO, obviamente, fizer as análises necessárias, né? Agora tudo passa pelo Jorge Braga. Então o Chamusca vem com Douglas Borges. Na lateral direita, Varley, jogador bem mais ofensivo. Zaga mantida. Souza, Canu. Lateral esquerda, o melhor jogador do elenco por enquanto. PV, certo? Meio campo com Romildo, Frizo e Pedro Castro. Botafogo não tem nenhum jogador armador, ofensivo, né? Mas o Pedro Castro vai jogar ali mais adiantada. Não é a função dele. Ele é um segundo volante com uma boa saída de bola. Mas dos males, o menor. Então joga o Pedro Castro ali se aproximando do trio de ataque do Botafogo. De um lado, Marco Antônio. Do outro, Felipe Ferreira. Dois. Felipe Ferreira e o pobre coitado do Matheus Nascimento lá na frente pra receber bola. Não sei de quem. Torcer pro PV e pro Varley avançarem bastante, porque são as únicas possibilidades de receber bola. E o Pedro Castro, que tem um bom passe ali, né? Então, galera, o time vai ficar, teoricamente, e acho que na prática também, bem mais ofensivo. Possibilidade de dobradinha nas pontas, né? O PV e o Marco Antônio precisam trocar ideia, precisam tabelar mais pra que o PV possa chegar na ponta. O Marco Antônio tem que se aproximar ali do bico de área pra fazer essa passagem do PV, que é excelente no cruzamento, excelente lateral ofensivo. E o Felipe Ferreira explorar a ofensividade do Varley. Até pra abrir espaços no meio campo pra chegada do Pedro, que tem um bom chute de fora da área, né? Então a gente espera que o Botafogo faça uma partida menos burocrática, menos medíocre, da que fez no jogo de ida, naquele trágico 0x0 com a equipe laranja, né? Sobre o Nova Iguaçu, mesmo time, basicamente, o treinador do Nova Iguaçu ganha um reforço, né? O Vinícius, que é titular, tava suspenso, volta contra o Botafogo. É uma equipe defensivamente bem postada e vai apostar nos contra-ataques. Até porque o 0x0 é do Nova Iguaçu. Tá certo, galera? Fico por aqui, 6 horas, estádio Newton Santos, na Botafogo TV. Vocês acompanham Botafogo e Nova Iguaçu e o pós-jogo aqui no canal Gigante Glorioso comigo, com o Anderson Mota e com o Michael Martins. Um grande abraço, aproveite aí o dia das mães. Saudações alvinegras, galera.